Kevin Lomônaco suspenso pelo STJD por 30 dias. O zagueiro do Red Bull Bragantino foi suspenso pelo STJD com mais 7 atletas envolvidos na operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás. O defensor argentino do Massa Bruta revelou ter recebido R$ 30 mil de um combinado de R$ 70 mil para levar um cartão amarelo na partida contra o América Mineiro no Brasileirão do ano passado. Lembrando que Kevin já havia sido afastado pelo Red Bull Bragantino no mês passado.